Notícias da Câmara dos Deputados As entidades da sociedade civil têm cobrado mais segurança sanitária e sustentabilidade na produção de alimentos de origem animal. Entre as preocupações estão garantir o bem-estar animal e reduzir os riscos de surgimento de novas doenças, como foi o caso da Covid-19. José Carlos Oliveira traz mais informações direto da Rádio Câmara. Várias entidades da sociedade civil sugeriram ações e projetos de lei que ampliem a segurança sanitária e a sustentabilidade ambiental na produção e no consumo de alimentos de origem animal. O tema foi debatido na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A intenção é garantir bem-estar animal, transparência nos rótulos das indústrias e redução de riscos de difusão de novas zoonoses. Médica veterinária, a coordenadora de campanhas da Proteção Animal Mundial, Karina Ishida, citou a preocupação com o uso indiscriminado de antibióticos para fins de profilaxia e aceleração de crescimento, sobretudo de aves e suínos. O resultado tem sido a proliferação de bactérias super resistentes que também afetam os humanos. 75% dos antibióticos do mundo são usados na produção animal. As vias de contaminação a gente mapeou principalmente pelos rios, mas é possível identificar também que a partir do momento que o animal recebe essas doses de medicamento ao longo da sua vida, as bactérias nele vão se tornando resistentes e disseminando, contaminando produtos orgânicos a partir do momento que a gente usa o dejeto do suíno para adubo. Então já vai uma contaminação para a parte de frutos, sementes, folhas, tudo isso vai chegar no consumidor também. A zoologa e epidemióloga Cynthia Schuch dirige uma plataforma voltada ao cálculo de bem-estar animal na produção de alimentos. Ela lembrou que uma nova doença infecciosa é reconhecida no mundo a cada quatro meses, das quais 75% tem origem em animais, como no caso da recente pandemia de covid-19. Cynthia Schuch criticou a produção intensiva que confina aves e suínos para a produção em escala, com manejo em ambientes estressantes de pouca luz natural, baixa qualidade de ar e seleção genética focada na produtividade. A zoologa afirma que esse cenário amplia a virulência, a transmissão de patógenos e, consequentemente, os riscos de surtos e epidemias. A possibilidade de escape desses patógenos, principalmente de vírus respiratórios, ela é muito grande pelos sistemas de ventilação, pelo transporte de animais vivos para o abate, pelas várias formas de contaminação de material descartado, das mortalidades na fazenda, etc., que é muito difícil de controlar. A pecuária intensiva, ela está particularmente ligada a esses riscos. Se diz que pode ser uma bomba relógio para epidemias graves e grandes pandemias, se nada mudar. A ONG Alianima apresentou o que chama de números exorbitantes de animais na pecuária brasileira. São mais de 5 bilhões de frangos e 45 milhões de suínos abatidos por ano, 113 milhões de galinhas alojadas na indústria de ovos e 860 mil toneladas de peixes criados em piscicultura por ano. A presidente da Alianima, Patrícia Sato, garante que há alternativas. A questão não é banir a produção. A gente pode melhorar os sistemas, banindo gaiolas, dando mais conforto para os animais, banir a alimentação forçada. A diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, disse que o governo está empenhado em políticas públicas que atrelem o bem-estar animal, aos objetivos do desenvolvimento sustentável e às estratégias de superação dos desafios ambientais. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor listou seis projetos de lei que podem suprir lacunas na legislação. As propostas tratam de selo investimento verde, estímulo à produção e ao consumo sustentável, transparência na rotulagem e taxonomia ambiental, além de certificação de conformidade ambiental. O organizador do debate, o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, iniciou a mobilização pela votação de algumas dessas propostas. Eu já estive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é que nós tenhamos, no início do segundo semestre, ter uma semana de esforço concentrado aqui da Câmara dos Deputados para aprovar projetos como esse. Todos os participantes da audiência concordaram com a necessidade de engajar empresários e consumidores nas campanhas de sustentabilidade na produção de alimentos de origem animal. A ONG AliAnima chegou a lançar um guia de bolso online sobre o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Hehehehe, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Hehehehe. Pois é, gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal YouTube, vai lá, youtube.com barra Paracatu Rural. A gente já passou de 95 mil inscritos e nossa meta é chegar aos 100 mil ainda em 2023. E você pode ser nosso parceiro aqui do Paracatu Rural. Uma das formas é acompanhar as nossas redes sociais. Como já falei, o YouTube, inscreva-se, marque o sininho. Também tem o Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de áudio. É só pesquisar aí por Paracatu Rural. Por falar em Paracatu Rural, tem o site paracaturural.com que você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, enviar para todo mundo. Se puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador. Traz a sua empresa para anunciar aqui no nosso programa ou no nosso site nas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Um abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online. Também pela TV Milagro e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Fique crendo na palavra abençoada do Senhor. Que Ele te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.